Olá, Belenáticos! Mais um Lili na Cozinha pra vocês, certo? Vamos lá aprender a fazer um filé de frango ao molho branco no forno? Vem comigo aí que eu vou ensinar você essa receita super fácil e deliciosa. Bom, meus amores, vamos lá começar a temperar o nosso frango. Aí tem mais ou menos um peito. Melhor, eu comprei aquela embalagem já de filézinho de frango, certo? E eu coloquei a metade da embalagem porque é só pra duas pessoas. E eu vou temperar com alho, um pouquinho de alho. Se vocês quiserem, podem temperar, fazer o tempero do gosto de vocês. Não precisa ser igual o meu. Molho barbecue, eu vou colocar mais ou menos duas colherzinhas aí de molho barbecue porque eu gosto muito. E fica uma delícia o frango temperadinho assim, né? Vou colocar orégano porque eu gosto muito de temperar frango com orégano e dar um gosto maravilhoso. A gente coloca aí orégano a gosto. Sal também a gosto, mas lembre-se que vocês vão fazer o molho. Então, quando fazer o molho, manera um pouquinho, não coloca sal, tá? Por causa do tempero. E pimenta com mião, certo? E pela primeira vez eu não coloquei coentro porque eu esqueci de colocar o coentro, mas ficou maravilhoso. Então aí é só você temperar, bem temperadinho mesmo. E eu deixei descansando um pouquinho, pra poder pegar o gosto aí do nosso tempero. E vamos lá agora fazer o nosso molho. E pra fazer o nosso molho, a gente vai usar creme de leite, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E um copo de requeijão. É só misturar. Tudo bem misturadinho. Eu vou usar um copo mesmo, tá? Tem uma caixinha de creme de leite e um copinho de requeijão. Então a gente coloca tudo dentro da nossa vasilinha. E mistura muito bem até ficar cremoso. Não precisa colocar sal, porque o nosso frango já está temperadinho com sal. Se vocês quiserem aromatizar mais o molho, pode ficar à vontade, a critério de vocês, tá? Eu não quis fazer isso. Apesar que eu estava louca pra colocar um coentinho, mas não tinha na hora. Então, mesmo assim, ficou uma delícia. Agora, vamos colocar aqui o nosso molhinho lá que a gente bateu. O creme de leite e requeijão cremoso todinho aí em cima do molho. Não precisa botar mais de nada. O frango já vai soltar a própria água dele, certo? E o nosso molhinho aí. Despejei todo o molho em cima, né? Do nosso franguinho, do nosso filé de frango. Tudinho, 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 tudinho. E eu só vou mesmo agora espalhar, com o auxílio de uma colher, o molho no frango. E a gente vai levar esse frango aí ao forno. Agora a gente vai levar o nosso franguito aí ao forno, certo? Eu já pré-aqueci meu forno e eu vou levar ele a 200 graus por aproximadamente uns 25 minutos, tá bom? Então, vamos lá deixar isso aí assar. E agora é aquela hora mais esperada em todo vídeo. Eu tirei um pouco ele do forno para poder colocar queijo e orégano por cima e coloquei novamente até derreter todo o queijo. O meu molho ficou assim um pouco meio líquido, não ficou cremoso, porque o frango ainda está super quente e eu queria logo finalizar o vídeo com vocês. Mas depois que ele esfria, o molho fica bem cremoso. Quando ele começa a esfriar, o molho começa a ficar bem cremoso. Se vocês não gostarem assim de tanto molho, você pode deixar ele secar mais um pouquinho no forno, não tem problema nenhum, tá? E olha a delícia que ficou isso aí. Então é isso aí meus amores, mais uma culinária para vocês, certo? Filé de frango aí ao molho, tá bom? E se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo Lili na Cozinha. Beijinho, beijinho, bye bye, que eu fui! Beijinho, 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 beij